Esse velho é o cão. Como é que pode fazer isso com a própria filha, minha gente? Você estava com saudade da gente assistir novela junto? Eu também. Boa noite pra você que estava ligado em Amores Verdadeiros e agora continua comigo pro seu jornal do horário nobre. Eu sou o Felipe Malta e antes de te convidar a assistir o jornal, eu quero te dizer que agora começa uma contagem regressiva, eu vou fazer alguns poucos jornais aqui de noite e devido às mudanças que têm acontecido aqui na TV, eu serei colocado pra apresentar o jornal da hora do almoço. Mas de antemão eu já quero adiantar que gosto muito dessa amizade, dessa parceria que a gente construiu aqui no horário das 7h20 e sou muito feliz por ter um público fiel como o de vocês. Espero que vocês em breve nos assistam também na hora do almoço, mas se esse for o seu horário de ver um telejornal, pode ter certeza que a equipe continuará muito dedicada a levar informação de qualidade até você. Sempre estarei nas redes sociais, como você vê aqui, pode adicionar. E por hoje te digo, seja muito bem-vindo, nós já estamos no ar. E a gente começa a edição de hoje atualizando as buscas por Lázaro Barbosa. Hoje a repórter Vitória Mello fala conosco não de Cocalzinho, onde está o comando da operação, mas sim de Águas Lindas de Goiás, onde a polícia faz buscas pelo serial killer nesse momento. Vicky, por que Águas Lindas? O que levou a polícia até aí nesse fim de noite é com você.